Adnan Korkut é um estudante de 17 anos que vivia com a família em um prédio residencial de 4 andares na região central de Gaziantep, cidade próxima do epicentro do terremoto que atingiu a Turquia e a vizinha síria na madrugada da última segunda, dia 6. Agora, o edifício está completamente destruído. Nessa quinta, dia 9, Nejat Oskok, primo do adolescente, ainda aguardava ao lado de familiares o resgate de Korkut. Ele se postou em frente ao prédio e dorme há três noites ali mesmo, em uma pequena praça. Segundo ele, aspas, minha tia conseguiu correr na hora do desastre. Meu primo ficou para trás, fecha aspas, conta Ossurski. Acrescentando que eles moravam no primeiro andar, questionando se a mãe do rapaz poderia falar com a reportagem, ele afirma ser impossível, aspas, ela não fala há três dias, apenas chora, fecha aspas, enfrenta a culpa de ter sobrevivido. Ainda há esperança de vê-lo vivo, mas essa possibilidade cai de forma abrupta com a passagem das horas. Em breve, completa-se ao total 96 horas, desde que o abal sísmico de magnitude 7,8 fez a cidade tremer. A essa altura, sem comer ou beber, uma pessoa embaixo dos escompros, ainda que esteja protegida por algum arranjo fortuito de vigas que lhe garanta respirar provavelmente, está muito próxima da morte. Essa família não está sozinha na praça em frente ao prédio. Cerca de 60 outras pessoas estão na mesma condição, aquecendo-se em fogueiras, montadas entre os bancos ou dentro de lotões cortados ao meio. Desde que o resgate começou, dizendo-lhes, 12 pessoas foram retiradas, vivas do prédio destruído. E cinco corpos, ao se aproximar de um grupo de senhoras de lenço de praça, a reportagem é interrompida por um rapaz que diz em inglês, é muito delicadamente que talvez tenhamos que falar com os maridos primeiro. Pedir permissão, entende? Mas os maridos não estão por ali naquele momento. A AFAD, agência de desastres turca, ao derrubar ações de ausência ou atraso em diversas regiões, está presente, mas não responde a perguntas. Aspas, não é o momento propício, limita-se a dizer um dos agentes. São eles que compõem o grupo de resgate e fornecem tendas e comida, os que saem de lá. Leila Cibeli Cossi é uma das voluntárias trabalhando na praça. Nos últimos dias, professora de costura, ela serve comida na tenda principal montada pela AFAD e não aceita não como resposta. Leva sopa, pão e chá para as amigas, sentadas no banco e corre atrás das caras novas, para garantir que todos a alimentem em contento. Todo dia, por volta das 20 horas, ela volta para casa, nos arredores da cidade, para junto a seus filhos. Mas voltar para casa, aqui é um do eufetismo. A casa de Leila é um apartamento e, apesar de ter prédio e estar aparentemente íntegro, ela não ousa entrar ali com as crianças. Desde o início da semana, a família dorme no centro. Equipes de outros países ajudam na remoção de destroços, da destruição a 3 quilômetros de praça. No bairro de Ibrahimiui, no extremo oeste de Goizentepe, ali não é possível ter a passar o cordão de isolamento. Apenas de pessoas assistem a uma escavadeira amarela no topo de uma montanha de escompros, direcionar sua pá para o que restou de mais o edifício resistencial. Pedaços de azuejos, móveis, canos e caixas d'água caem no alto e a cada movimento da máquina. Quando uma das duas paredes se espencam, levanta-se o pó que atravessa a rua e envolve as pessoas. Ao chegar mais perto, é possível entender que os escompros onde a escavadeira subiu não são apenas restos de desinformes. São os dois primeiros andares de outro prédio, aparentemente tão recheados de detritos, dos andares superiores, que resistem para a enorme máquina transitar em cima. É estranho, pois as paredes desses dois andares próximos do chão, assim como suas janelas, seguem ali. Ao visitar o castelo de Guazenantepe, o centro adirigido da cidade, até a semana passada, um local de visitação turística peritiveram as enormes pedras romanas que rolaram a colina abaixo. O castelo foi construído por Roma entre os anos 200 e 300 d.C. Mas, mesmo antes disso, o monge era usado como centro de observação da região pelo Império Itita. Agora, a seus pés, algumas amigas acampam no estacionamento do local em tendas improvisadas de plástico azul. Aneja steve. Aneja steve. Aneja steve. Aneja steve. Obrigado.